Bom dia galera, um tempo sem rodar, sem fazer vídeo, hoje estamos aqui num passeio que vamos pro KM 75 aqui depois de Aurora, estamos em Mãe do Rio, o Regis aí ó, voltando na ativa, estamos aqui na Mônaco, de Mãe do Rio. Oroba, não fala mais com pobre não, beleza? Toda a galera aqui reunida. Mãe do Rio 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 Faz quase um mês que eu não gravo vídeo, tava muito corrido montando uma loja pra minha mulher, em Cassanhal é baratão e eletrônicos e variedades. Hoje eu tô aqui em Mãe do Rio, um passeio que tá fazendo agora pra ir lá pro KM 75, é um balneário. Aí reuniu uma boa galera aqui, vou tentar filmar hoje o máximo pra vocês do passeio. Continuo com a minha tire, continuo com a minha tire, continuo com a minha tire ainda, tire 900 GT Pro. Mãe do Rio E então e intensa é baratão. Mãe do Rio Mãe do Rio Mãe do Rio Mãe do Rio Minha Tiger está com o escavamento da Yoshimura, galera, muito top Yoshimura combinando com o Quick Shifter fica muito top Estou indo na frente aqui que eu vou parar num local específico para filmar a galera passando Continue no vídeo, galera Passando aqui em Aurora do Pará Aqui que a família do Louro, nosso amigo Louro mora Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui no balneário. Vamos lá.